Música Olá meus caros, aqui é o Covo. Bem-vindos novamente ao canal. Há um tempo atrás eu publiquei um vídeo sobre revisionismo em literatura, que nada mais é do que o fenômeno onde autores, ou outros terceiros, os livros retornam ao material escrito, a obra em si, e tentam de alguma forma alterá-la. Essa alteração pode ser feita no próprio enredo da obra em si, no material propriamente dito, naquilo que foi publicado, edições futuras podem sair com algumas modificações, ou então novos livros, quando se tratam de franquias, são publicados, e dentro do seu enredo, dentro do seu contexto, daquilo que foi escrito, neste material novo, alguns fatos são relatados, ou alterados, contados de maneira retrospectiva, ou tratados de maneira diferente, como se aquelas coisas que haviam sido escritas antes, não fossem mais assim. Comentei um pouco sobre esse fenômeno, sobre esse revisionismo, o quanto ele não me agrada, o quanto ele também é uma prática antiética, mas, como é esperado, previsível, de tópicos dessa natureza, sempre aparecem outras questões. Algumas pessoas percebem que outros elementos, outros debates, discussões, acabam, de alguma forma, permeando aquilo que nós nos propusemos a discutir inicialmente. Alguns temas são realmente muito extensos, muito amplos, e estes permitem que nós pensemos sobre outros fatores, outras ocorrências, ou fenômenos parecidos que estão, de alguma forma, associados a isso. E foi algo assim o que me motivou a justamente retornar aqui hoje para continuar discutindo um pouco sobre esses assuntos um pouco espinhosos que existem em literatura, e não necessariamente muitas pessoas têm o interesse de fazê-lo. Um dos inscritos me chamou a atenção nos comentários, nos comentários daquele vídeo sobre revisionismo, sobre as intenções, as pretensões da família de autores em alterar suas obras ou apagar elementos das suas obras depois que eles morrem. No caso, o inscrito em questão me lembrou, me deixou ciente de um caso nacional que se trata da família do Monteiro Lobato querendo ou pretendendo alterar a sua obra, fazer algumas pequenas alterações para retirar aquele conteúdo o qual para os padrões sociais da nossa época, do nosso contexto histórico seriam inadequados. E é claro, para os leitores de Monteiro Lobato, aqueles que também acompanham debates, relacionados à obra dele, vocês sabem muito bem do que estamos falando. O grande problema, a grande mazela do autor nacional, embora seja muito aclamado, seja muito reconhecido historicamente dentro do universo do gênero infantil, Monteiro Lobato é reconhecidamente, é claramente visível, transparente na obra dele que existem elementos racistas. o problema do preconceito racial, as questões relacionadas ao racismo são muito presentes não apenas no Monteiro Lobato, mas em vários autores da sua geração, da geração anterior a ele e infelizmente continua sendo perceptível em menor grau, não é tão explícito assim, assim porque hoje o racismo é muito mais combatido do que era em séculos passados, mas ainda assim infelizmente essa erva daninha, essa coisa lamentável que é o racismo, a discriminação racial ainda é presente na literatura. Mas Monteiro Lobato sempre nos vem à mente porque ele é justamente um autor muito emblemático da literatura nacional, embora ele tenha mazelas, embora ele seja racista, ele tenha sido um sujeito racista, mesmo para a época dele. Então, um dos autores mais comentados quando nós refletimos sobre essa temática na literatura brasileira é inevitavelmente o Monteiro Lobato não é algo velado, vejam bem, não é algo velado, é algo completamente perceptível, transparente, visto que o autor naturalizava o preconceito, que era uma postura, reforço, muito corriqueira, muito comum na obra dele, mas devido ao contexto social em que ele estava inserido. A obra literária é sempre um reflexo, um recorte de um momento histórico. Um momento histórico vaza na literatura, vaza naquilo que é escrito, mesmo que seja fictício, porque nós somos produto do nosso contexto histórico. Nós não vivemos numa bolha e não somos completamente capazes de nos diferenciar, sermos isentos totalmente da época em que vivemos. Os valores morais, a maneira como a sociedade se organiza, tudo isso exerce alguma influência em nós. E o Brasil sempre foi um país extremamente racista. É parte da história brasileira o racismo explícito, velado, estrutural. É algo que nós combatemos até hoje com muitas dificuldades e vai mais e mais alguns séculos de combate até que a coisa comece a melhorar de fato. Infelizmente, é uma herança maldita que nós temos e que nós devemos combater. Nos dignamos a isso cotidianamente e incansavelmente. Então, retornando ao texto ao Monteiro Lobato, o racismo é perceptível, é transparente no texto dele. e vocês percebem isso na maneira como ele se refere a pessoas negras. Os termos que ele utiliza para se referir a elas. Não vou entrar em detalhes aqui, não vou mencionar esses termos porque eu acho os mesmos de bastante mau gosto. Não quero reforçá-los aqui, mas se vocês consultarem o que ele escreveu, o que ele fez para o sítio do pica-pau amarelo, vocês vão encontrar muitas coisas explícitas, claríssimas lá. Ah, mas naquela época não era racismo isso, era uma coisa natural. É aí que está, meus caros. Era a barbárie e o racismo naturalizado. É a naturalização do preconceito. E isso deixou de ser feito agora. Não é que antes era ruim e agora está melhor. Antes aquilo era uma coisa natural e agora as pessoas colocam muitos problemas, enxergam problema em tudo com outra coisa, não pode mais brincar, isso é balela. As pessoas sofriam preconceito no passado da mesma forma que sofrem nem agora. Só que, pelo menos agora, nós temos mecanismos institucionais na legislação, na lei, que nos permitem que legitimam um movimento onde nós podemos fazer frente a isso, criticar isso. então, o nosso olhar, em virtude dos avanços das várias lutas, do sangue derramado por muitos negros e pessoas também não negras, mas que foram parceiras nessa luta, parceiras nesse combate contra o preconceito racial, contra a barbárie, muito em virtude do movimento que essas pessoas fizeram. hoje nós estamos muito mais cientes, muito mais empoderados para fazer um movimento de resistência, mas os termos que eram utilizados eram engraçadinhos, eram bonitinhos, para quem? As pessoas sofriam com esses termos no passado, só que não tinham meios para fazer frente, porque se você fizesse frente, você seria linchado fisicamente ou moralmente. Hoje, graças às lutas históricas, nós não necessariamente seremos, embora ainda somos de várias formas. E bem, esta contextualização nada mais é do que apenas um preâmbulo, uma pequena abordagem para introduzir de fato o questionamento feito pelo inscrito, ou na verdade o pedido feito pelo inscrito, de comentar um pouco, entrar um pouco nessa postura, nessa atitude da família do autor, de supostamente alterar termos que ele usava ou retirar da obra dele elementos que deixam explícito, caracterizado a sua postura, a sua mentalidade, a sua identidade, o quanto ele era uma figura que via no negro uma pessoa de nível menor do que o branco. Monteiro Lobato, meus caros, era racista, isso não tem como negar. Bem, normalmente, esse tipo de questionamento tende a levar o debate para uma postura bastante maniqueísta, que não é tão surpreendente assim, maniqueísmo, essa dicotomia é o que nós mais vemos acontecer socialmente, principalmente nos tempos em que vivemos, essas polarizações. E a polarização do debate aqui, ela começa, a princípio, também propondo um maniqueísmo. É certo fazer isso? É certo retirar os termos preconceituosos que o Monteiro Lobato utilizava, substituí-los por termos mais adequados? É certo ou errado? Isso é maniqueísta, isso é dicotômico. E a questão, embora ela tenha que passar, ela tenha que responder, tenha que apontar se a postura é correta ou não, é importante que nós demos um passo atrás, um passo atrás para perceber o que mais está envolvido nessa postura, nessa tentativa ou desejo de alterar os termos, preconceituosos de um autor preconceituoso. E o que eu estou querendo dizer? O que eu digo é que é importante analisar, antes de responder essa pergunta, a intenção. A intenção e de quem é essa intenção? antes de respondermos se é certo ou errado, é importante nos perguntarmos qual é a intenção? O que essas pessoas querem com isso? Qual é o objetivo que elas querem atingir com isso? O que as motiva a fazer isso? E ainda mais importante, quem são essas pessoas? Qual é o histórico delas? De onde elas vieram? E de que lugar elas estão falando? Toda ação é uma ação motivada, é uma ação que contém intenção. E a intenção não necessariamente é uma boa intenção, por mais que o discurso, o discurso apresentado, aquilo que é colocado em público, aquilo que é dito às pessoas, por mais que esse discurso possa ser florido. Pode ser no sentido de ah, nós estamos aqui tentando retirar esses termos para deixar a obra mais decente, mais igualitária, menos desrespeitosa para a comunidade afrodescendente. O que pode vir a ser colocado, o que pode ser apresentado como argumento pode ser uma coisa desse tipo. Mas será que é mesmo? Será que realmente é isto? Há uma certa diferença entre aquilo que se diz e aquilo que realmente se propõe. Nós não vivemos num mundo florido, bonitinho, onde todas as pessoas querem melhorar, querem um mundo perfeito, equânime, igualitário, coisa assim. Claro que não. Acreditar nisso é nada mais, nada menos do que uma ingenuidade. Para pessoas que não tiveram educação suficiente, não viveram muito tempo nesse mundo, crianças, o público-alvo justamente do sítio do pica-pau amarelo, nós podemos perfeitamente entender que as crianças caem nesse papo. Crianças, jovens, adolescentes, né? Ah, é para deixar o mundo melhor. Vamos tirar das estantes, vamos apagar os termos dos livros, tirar o racismo explícito dessas obras para melhorar o mundo. cair nesse discurso é esperado de pessoas que não têm possibilidade, não foi fornecido a elas condições, ferramentas para analisar, olhar mais atentamente os bastidores. De onde esse discurso vem? Porque esse discurso vem de um lugar. E qual é o lugar? Quem está propondo isso? De onde esse discurso está partindo? quando é a família do autor ou representantes da família do autor que propõe uma mudança, não é algo que eu vou usar de má fé, né? E vou apontar o dedo para a família do Monteiro Lombardo. Ah, eles estão fazendo isso para melhorar a imagem do autor, ou para limpar a imagem da família, restituir a honra. eu não vou dizer que a intenção deles é exatamente essa, tá? Não vou ser leviano, não estou aqui como juiz, estou aqui como alguém que está querendo pensar, refletir sobre esse fenômeno, esse caso. Apenas isso. Não tenho a pretensão de apontar o dedo na cara de ninguém. Mas quando se trata de uma obra cujo o autor morreu e o nome Lobato, o nome da família, né? Ficou muito famoso em virtude desse autor, a família herda realmente um legado, né? A família acaba por ser detentora, né? Aquela que preserva, defende, né? Tenta manter, né? Dar continuidade ao legado que foi deixado pelo autor, né? Então a família é interessada nisso, passa a ser herdeira e interessada em todas as questões relativas à obra do autor. E quando é a família de um autor, pode ser do Montero Lobato como poderia ser, por exemplo, do Lovecraft, autor que eu abordo aqui no canal e já falei sobre isso aqui, sobre racismo na obra dele, né? Quem me acompanha, quem ouviu os meus vídeos sobre contos do Lovecraft, me ouviu dizendo isso lá. Poderia ser família de outros autores. Quando é a família, eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto que eu acho muito, muitíssimo importante que é o interesse privado. O interesse individual de alguém em alterar a obra. É importante nós prestarmos atenção nisso. A quem essa mudança está tentando beneficiar? É um benefício que está sendo feito para a comunidade negra? Ou é um benefício que visa trazer vantagens ou melhorar a imagem? Beneficiar apenas os interessados, os detentores da obra. Aqueles que ficaram responsáveis por ela detêm ela. Entendem o que eu digo? Quando o movimento de mudança visa o bem-estar coletivo, nós podemos pensar nele com carinho. se o que está tentando ser feito é um movimento de combate à barbárie, às mazelas, a todo preconceito que um autor no seu contexto histórico espalhou, incumbiu, implementou na sociedade, nós pensamos, nós refletimos sobre isso com mais carinho. Mas quando é apenas um interesse individual relacionado à família, ao detentor de uma obra que está em jogo, aí nós temos que ter um certo cuidado. Isso faz com que eu coloque uma nova pergunta. Por que sumir com o racismo da obra? se não é, se esse movimento não visa um interesse coletivo, uma melhora coletiva, um avanço social, qual é a intenção? Qual o interesse nisso? As pessoas vão colocar. Ah, então tirar as obras racistas da estante, sumir com os termos racistas dos autores, vai acabar com o racismo? Essa pergunta, embora ela seja simplória, ela é pertinente. Ela ainda é pertinente. Porque ela nos coloca um problema. Um problema a ser analisado. E a resposta para essa pergunta também não é complicada. Por que não? Porque se assim o fosse, as legislações que nós construímos historicamente. Os movimentos, as lutas que são históricas, seculares nesse país, elas, em tese, teriam dado conta de ir de frente com essa problemática. Se fosse apenas uma questão de lutar, os negros e os parceiros da comunidade negra, as lutas históricas seriam suficientes para ter extirpado o racismo, o preconceito racial do mundo. E não é isso o que nós vemos acontecer. neste sentido, sumir com os livros da prateleira ou tirar os termos do corpo do texto iria fazer uma grande diferença se as lutas não deram conta de fazê-lo. E aqui, cuidado, eu não estou deslegitimando as lutas. São completamente legítimas. Imagina sem elas qual seria o quadro atual. Se com elas o quadro já é péssimo, imagina sem as lutas. Sem as lutas não apenas contra o preconceito racial, mas contra misoginia, contra xenofobia, contra homofobia. Imaginem qual seria o quadro atual se não houvessem lutas. Eu não estou aqui deslegitimando nenhuma delas. Elas são extremamente necessárias. Mais do que nunca, eu diria. Certo? Eu não estou aqui tirando o valor, a potência que elas tiveram. Porque foi graças a elas que a barbárie, os assassinatos, o extermínio de mulheres negros, gays, da comunidade LGBTQ+, não são são grandes, mas poderiam ser infinitamente maiores. Poderia não haver legislação que protegesse minimamente essas pessoas. Poderia ser muito pior, mas mesmo com a legislação, mesmo com essas lutas, o racismo não desapareceu. então vai ser retirando trechos, termos, sumindo com livros que o racismo vai desaparecer? Claro que não. Mas aí que está o X da questão. As pessoas que defendem o desaparecimento dos livros, dos termos, elas sabem disso. É aí que está o X da questão. Elas sabem que não vai desaparecer. Ora, então por que elas insistem nisso? Suspeito, né? Elas não são pessoas idiotas, meus caros. Não se trata aqui de ingenuidade. Nós não estamos falando de pessoas ingênuas. Elas sabem que o fato de alterar termos de uma obra de um autor racista não vai fazer com que o racismo desapareça do mundo. Elas sabem disso. e aí que se insere a grande questão, a problemática mesmo, aquilo que eu queria movimentar aqui, refletir aqui, que é o fato de um movimento de fazer com que as marcas, as representações racistas presentes na cultura, o fato de fazer com que elas desapareçam, extirpá-las, pode se configurar como, na verdade, um tiro no pé. Porque sumir com elas, sumir com as obras bárbaras que foram produzidas por autores, xenófobos, racistas, enfim, misóginos, sumir com elas pode, ao invés de extirpar essas mazelas, coisa que não vai acontecer, pode alienar, alienar ainda mais o povo, o povo brasileiro, ou um povo de qualquer outro lugar, como um americano, por exemplo, Lovecraft, pode alienar mais ainda um povo acerca desses problemas, acerca dessas barbáries cotidianas presentes na sociedade. Mas elas presentes nas obras dos autores diz respeito à mentalidade, visão de mundo desses autores. Mas como eu mencionei anteriormente, a visão de mundo desses autores não é uma visão individual. Como eu mencionei, eles são produto de uma época, produto de uma visão, de um tempo, de uma visão que é compartilhada socialmente. Não era só o Monteiro Lobato que se referia às pessoas daquele jeito, não era só o Monteiro Lobato que via o negro daquele jeito, como um ser menor. Não era só ele que era racista, era ele e várias outras pessoas, uma infinidade de pessoas no contexto social. Era barbárie naturalizada. Por isso que ela era colocada na literatura, ele usava aqueles termos, se referia aos negros daquela forma e ninguém falava nada, ninguém fazia nada. Não era crime, não era algo imoral para a época, era barbárie naturalizada. o mundo é assim, sempre foi assim, as coisas são assim, não podem mudar, blá, blá, blá. Entendem o que eu digo? E o fato de nós sabermos disso, nós sabemos disso em virtude do que? Do documento, do documento histórico, do monumento documento, daquilo que nos é legado, nós entramos em contato com essa percepção, com o conhecimento dessas coisas, da naturalização do racismo, graças ao texto. Ah, corvo, não é só o texto, claro que não, é também os pensadores, quem pensa sobre o texto, educadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, cientistas sociais, antropólogos, educadores, mestres, é claro que eles nos ajudam a refletir sobre o tema, mas para refletir sobre o tema nós precisamos o que? Da essência? do material, do documento, e é um documental, documento que pode ser usado para quê? Para fins pedagógicos, mas também como ponto de partida para que nós não esqueçamos de tudo isso, das formas do racismo, da herança racista, de como nós naturalizamos isso, e eu digo naturalizamos no presente, porque parece que a maneira de se referir aos negros que o Monteiro Lombato se referia, é uma coisa só da obra dele, não é não, isso existe ainda, meus caros, existe ainda, isso não acabou, e o fato de não ter acabado, o fato das pessoas saberem que não acabou, e volto a reafirmar, as pessoas também sabem que retirar textos ou rever textos, abolir termos de algumas obras, não vai fazer com que o racismo seja combatido, sabem que o racismo não vai ser extirpado assim, nos leva a duvidar, nos leva a questionar e a suspeitar dessa postura, será que a postura realmente que se visa aqui é de uma sociedade mais econime, digna para todos? uma sociedade que seja devidamente digna para a comunidade afrodescendente? Seria ingenuidade acreditar que é isso. Na verdade, o que está em questão, o que é perceptível nesse movimento, é o de retirar todas as marcas racistas presentes neste texto, de modo a fazer de conta que elas não existiram. E fazer de conta que não existiram é algo muito perigoso, muito sensível, que em pouco tempo, em poucas décadas, pode levar a uma concepção, a um senso comum que muitos racistas, nos dias atuais, já utilizam, de que racismo não existe, que o racismo não é estrutural, que não há racismo nas instituições como família, trabalho, na esfera política. Há pessoas que negam o racismo. Da mesma forma que existem pessoas que negam o nazismo, negam o holocausto, nós vemos isso acontecer, vemos esse tipo de movimento, quando não há indícios, quando há uma espécie de delete, de apagamento, destruição desses dados, do documento histórico, as pessoas perdem a fonte, perdem a possibilidade futura de fazer revisões, visitas a isso e continuar com o debate, continuar no enfrentamento desse problema, dessa mazela, que é um combate diário, cotidiano e que vai continuar existindo no futuro. quando não se tem dado, quando não se tem a fonte, a verdade, o texto do Lobato é a verdade, está expresso nesse texto, não a verdade do mundo, não a verdade do que é o negro, mas a visão que ele tinha sobre o negro, ele pensava aquilo. quando você apaga isso, é uma forma de fazer as pessoas acreditarem que o racismo na época dele, na obra dele, não existiu. É uma forma uma forma bem traiçoeira de fazer entender, dar a entender no caso, de que o racismo não existiu. De municiar discursos de pessoas que são preconceituosas e que vão por essa direção, que se enveredam por essa direção. não se combate o racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia, fingindo que ele não existiu ou não existe, que eles não existem ou não existiram. Plural. Perdão. Entendem onde eu quero chegar? Não se combate assim. Se combate incomodando mesmo. Quem está incomodado é quem? Quem está ficando incomodado com esse embate, com essa movimentação? São quem? Quais são essas pessoas? São os negros? As mulheres? A comunidade LGBTQ+. Não. Essas pessoas são perseguidas, são confrontadas, são agredidas, violentadas todos os dias. Elas viveram, além de incomodadas todos os dias, perseguidas todos os dias. Está incomodando é justamente os algozes, aqueles que fazem isso, que no passado não precisavam responder por isso. Ah, estão problematizando o sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim! Sim, porque agora é possível. Porque agora é possível fazê-lo. isso é ruim? Não. O sítio do Pica-Pau Amarelo não é importante para a infância, então, ele não tem coisas boas? Tem, tem, claro que tem. Ele ainda pode ser uma obra interessante para o universo infantil. Eu vou desmerecer a obra do sítio por causa disso? Então, ela é uma porcaria? Ela não tem nada que preste? não. Tem coisas importantes ali. A personagem Narizinho ou a Emília, elas têm coisas interessantes, elas têm pontos interessantes que podem ser ainda utilizados de maneira saudável para o público infantil. Desde que haja um mestre, alguém que introduza essas obras para o público infantil que exerça uma função que é a função pedagógica, uma função que é feita por alguém devidamente preparado para isso e não deve ser obviamente uma posição do senso comum ou preconceituosa. Nós não vamos deixar as obras racistas, preconceituosas na estante para as pessoas lerem sobre elas e tomarem aquelas coisas como naturais, como se fossem coisas que sempre existiram e sempre vão existir, como se o mundo não pudesse ser diferente. E aí que eu introduzo aqui mais uma nova questão. A importância de, além de preservar essas obras para relembrar constantemente, cotidianamente, que o preconceito existe e o preconceito do passado ainda é atualizado, revivido no futuro, no presente e será no futuro, além de manter essa percepção presente, é também importante o movimento pedagógico. É pela educação que a emancipação é possível. a couve é garantia. Não, não é garantia, não. Não é garantia, não. Mas sem o movimento pedagógico educativo, né, através do conhecimento, da reflexão embasada, não pelo senso comum, não pelos preconceitos, né, através desse movimento que é possível algum tipo de mudança, que é possível a emancipação. E educação nada mais é do que a descoberta do mundo, naquilo que nos convém e aquilo que não nos convém também. Né, educação não é só flores, é tomar uns tapas na cara também, é enxergar a realidade por mais que nós não gostemos dela. Entendem? educar, ser educado, aprender, é um processo doloroso, porque envolve ganhos, mas também perdas, perda da inocência, né, sair de um lugar de comodismo e outras coisas mais. Quando eu abordo o Lovecraft aqui no canal, o Howard Phillips Lovecraft, o pai do horror cósmico, algumas pessoas podem apontar o dedo para mim e dizer nossa, você está endossando a obra de um racista, coisa que o Lovecraft é, e é demais. Mas aí que está a questão, eu sempre disse isso, eu sempre apontei isso em momentos de contos dele, onde o racismo estava evidenciado, estava na cara, explícito, eu sempre disse isso. nesta postura, nesse tipo de movimento que nós podemos enxergar, podemos perceber, o compromisso que nos é caro, e é um compromisso que eu diria que não é apenas pedagógico, mas também é um compromisso civilizatório, porque a gente está falando do que? De um tipo de violência, violência racial, que é responsável pela morte de milhares, milhões de pessoas. Quantas vidas não foram sacrificadas por causa desse tipo de visão, desse tipo de violência? Quando eu abordo Howard Phillips Lovecraft no canal, eu não estou dizendo que eu endosso isso, ou não estou fazendo um serviço para que essas coisas sejam mantidas, que o preconceito racial continue existindo. E por que não? Por causa da postura. Eu vou falar para vocês com entusiasmo do Kifulu surgindo de Roy Lair, daquele monstro colossal, porque eu gosto do horror cósmico, esteticamente o conceito do monstro é bom, o horror cósmico é interessante, vou dizer para vocês que eu não gosto do horror cósmico, eu gosto do horror cósmico, mas eu não endosso o racismo. E quando ele aparece, quando essa erva da linha aparece, meu movimento vai em que sentido? Olha, estamos falando de Howard Phillips Lovecraft, um homem de tal e tal época, que pensava assim e assado, e isso aqui que ele está fazendo é racismo. Eu não oculto, eu não fijo que eu não estou vendo, não fijo que aquilo não é importante, é importante. Do mesmo modo que eu posso apreciar os monstros medonhos do ponto de vista do horror, dos conceitos interessantes que ele desenvolveu para o gênero horror, o horror cósmico dele, do mesmo modo eu posso ficar enojado com a visão de mundo que ele tinha, que inclusive ajudou a criar essas abominações, que são os monstros dele. As coisas também estão entrelaçadas. não foi à toa que o universo Lovecraftiano se tornou um universo tão abominável, porque ele é um reflexo de uma mente extremamente preconceituosa e fóbica. Lovecraft era muitas coisas, agorafóbico, misógino, racista, ele era tudo isso, era extremamente problemática, doentia, ele era doente, era um sujeito com educação, ele não era um ignorante, basta vocês perceberem o nível de escrita dele, como ele trabalha bem com as palavras, como ele é culto nas palavras, não é só ignorantes que são racistas também não, percebem? racismo, preconceito, nas suas várias e várias formas está espalhado, é uma erva daninha que está em todas as classes sociais, entre pobres, ricos, eruditos, pessoas mais simples, que apenas têm o conhecimento, experiência de vida, aquilo que a vida lhes ensinou, nas suas práticas do dia a dia, discriminação, é um mal que afeta a todos, e em todos os lugares, o papel não é de fingir que ele não está ali, ou fingir que ele não existiu, ou tentar dar a entender que ele não existiu, muito pelo contrário, porque cada vez que nós fazemos isso, nós damos um tiro no nosso pé, porque isso serve de munição para aquele discurso naturalista ou negacionista de que essas coisas jamais existiram, que racismo não existe, que o holocausto não existiu, que não há feminicídio no país, e por aí vai. as pessoas brigam com a realidade, mesmo quando você expõe a estatística para elas, o número de pessoas negras mortas, o número de mulheres mortas, quando a gente faz comparação com países mais civilizados, onde o nível de civilização deles é mais elevado, mesmo você expondo todos esses dados, essas pesquisas, as pessoas ainda negam, imagina se você não faz isso. O que vai acontecer é um retorno ao passado, é justamente a dialética histórica, de vários autores, filósofos, como Hegel, por exemplo, Hegel já nos mostrava isso, já está na obra dele, movimento dialético da história, dois passos para frente, um passo para trás, ou até três. História é algo que vai e volta, porque no movimento histórico há uma disputa de forças entre dominados e quem domina, dominados querendo ser dominadores, também, inclusive. É um movimento de discurso, existe discurso ali, expressão de poder, de ideologias, e não, todas elas não estão visando apenas o bem comum, a liberdade, a dignidade, a emancipação, não, quem acha isso é o ingênuo. Então, em posturas assim, de tentar apagar as mazelas de um tempo passado, de um autor, desconfiem, desconfiem, mas com força. Se perguntem quem está fazendo isso, qual a intenção ao fazer isso, o que se visa com isso, de qual lugar essas pessoas que pretendem isso estão falando, porque aí as coisas começam, né, a ficar um pouquinho mais claras. e notem que o fato de uma obra com conceitos racistas, com termos racistas existir, não é aquilo que vai fazer ou aquilo que será determinante na manutenção do racismo. Consultem o vídeo que eu fiz sobre o conto do Lovecraft chamado A Rua. Tem um podcast aí no canal. Consultem. Lá eu falei sobre elementos do texto, falei sobre elementos da história, mas quando o Lovecraft foi racista, eu mostrei. Aqui, eu estou vendo o que ele está sendo, eu não vou esconder isso de vocês. Aqui, ele foi racista porque ele fez isso, isso e isso. É parte do movimento pedagógico e é pelo movimento pedagógico, pelo movimento de olhar para o passado, saber o que esse passado foi, como ele se configurou, aquilo que foi escrito nele, realizado nele, que nós podemos entender onde nós estamos hoje, o que no passado nos levou a estar onde nós estamos e qual a herança que esse passado ainda nos deixou. no presente há muito de passado ainda. E no futuro haverá muita coisa de presente. Para a gente pensar no futuro, a gente tem que pensar no passado, pensar no presente. e é algo que vai ser necessário de ser feito também no futuro. Principalmente em relação a essas coisas, essas ervas daninhas, como o racismo, o preconceito, em suas mais variadas formas, que são coisas que nós combatemos todos os dias, que nós presenciamos todos os dias e que não vai embora apenas com um pensamento mágico, muito menos fingindo que as coisas não existiram. Não adianta. O movimento de emancipação de mudança só acontece no enfrentamento, no exercício constante de expor, mas não expor por expor, expor para educar. expor para refletir, expor para meditar sobre isso, perceber aquilo que habitava nos séculos anteriores, os autores, figuras de um mundo passado que ainda habitam hoje. E a literatura aqui é um recorte apenas. porque a gente pode fazer esse tipo de meditação nos mais variados setores da sociedade. Aqui eu escolhi a literatura porque a literatura é apenas um dos temas do canal. Apenas por causa disso. Eu, inclusive, poderia expandir essa discussão. Existe racismo na Academia de Letras na Academia Brasileira de Letras ficou livre do racismo? Eu não diria isso. Vocês diriam? Não há misoginia na Academia Brasileira de Letras. Vocês diriam isso? Eu não diria. Não. Não mesmo. vale a pena a pesquisa. Vale a pena uma análise próxima. Observar que tipo de coisa acontece ali dentro, como está o movimento ali dentro. porque é uma coisa que não se pacifica, meus caros. Não é uma coisinha que vai ficar parada ali para sempre. Chegamos num ponto ideal, num ponto de equilíbrio. Acabou. A gente não precisa fazer mais nada. Não. Em toda instituição, em toda sociedade, existe um movimento de forças, de embate de forças. Sempre haverá. Então, por isso, a educação precisa ser constante. Por isso, a explanação, a exibição dessas coisas não podem ser negligenciadas. Essas coisas não podem estar longe da nossa visão. É por isso que elas têm que ser o tempo todo exibidas. A nossa Academia Brasileira de Letras foi machista, foi racista, foi misógino, foi xenófoba. E isso não acabou. se hoje possivelmente não é como no passado, nada impede que volte a ser, porque não é uma coisa pacificada. E é justamente por isso que nós devemos estar atentos a isso, atentos a esse movimento o tempo todo. Nós temos exemplos clássicos na Academia Brasileira de Letras. Basta perceber o número de homens que compõem a Academia, o número de mulheres. Será que não houve romancistas, mulheres talentosas para estarem lá, para diminuir essa distância? Eu acredito que sim. Mas em um momento histórico anterior, possivelmente muitos textos maravilhosos, muitos romances, crônicas, contos, nós não viemos a conhecer em virtude da desvalorização dessas mulheres por questão de gênero, de misoginia mesmo. Mary Shelley escreveu Frankenstein, mas na época dela isso era bem visto. Né? Moza, musicista, clássico, um gênio, teve uma irmã talvez mais genial do que ele. Pelo fato dela ser mulher, ela pode ter uma carreira? Ela pode ser compositora? Né? Outro exemplo é a Fanny entre as compositoras. Entendem onde eu quero chegar? Estou ampliando um pouco a gama de personagens apenas para explicitar ainda mais, deixar um pouco mais claro o meu ponto. Ana Moza, Fanny Mandelson, Mary Shelley são alguns exemplos de gênios do passado que não foram reconhecidos, não puderam desenvolver seus talentos porque existia uma misoginia enraizada, naturalizada na sociedade. isso também existiu na Academia Brasileira de Letras. Óbvio. Não existe mais. Eu duvido disso. um dos grandes autores literários brasileiros era o que? Negro. Falo, de Machado de Assis. Por quantos e quantos anos Machado de Assis não foi retratado como um sujeito branco? Em fotos, em artes. Ele era negro. foi negado ao Machado de Assis, inclusive, a cor da pele dele, a etnia dele. Olha o nível disso. Nós tivemos um dos literários, eu não diria só brasileiro não, eu diria para a época dele, o momento histórico dele, um dos literários mais importantes, mais talentosos do mundo. Machado de Assis era brilhante. brilhante. Formidável. E era negro. E por muito tempo ele foi representado como um cara branco. É a história que nos diz isso. Aí imagina algumas pessoas Ah! Nós temos que apagar isso, nós não podemos mais mostrar os jornais, não podemos mais mostrar as as artes dessa época que o Machado de Assis foi representado como um cara branco. Não! A gente tem que mostrar. A gente não pode ocultar isso. A gente tem que mostrar para criticar, a gente tem que mostrar para educar e para reafirmar o compromisso de embate dessas coisas. entendem? É por aí o movimento. Mas enfim, dei vários exemplos, fui e voltei em várias coisas e creio que o podcast se estendeu até mais do que eu tinha imaginado que se estenderia. Mas enfim, atendendo a um pedido de um inscrito e como o tema é pertinente, inclusive ele também é complementar aquele podcast que eu fiz sobre o revisionismo, espero que esse adendo, esse apêndice tenha sido satisfatório e que os tenha feito pensar, minimamente pensar sobre essas questões. Um abraço a todos e saudações com a vida. E aí